É uma lada pronta no carro lá fora Eu fico com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu, eu tô caindo fora Joga nas cabeças! Mais um sucesso do poeta pra tocar em todo o Brasil Estourou de novo! É com o poeta Marcelo Freitas É comigo assim ó Hoje eu acordei de madrugada ouvindo, vendo na sacada o coração Vazio, que frio E vai sem você Só uma parede nos separa do nosso quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que preferista é só no frio da madrugada? Não quer sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos É uma lada pronta no carro lá fora E fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu, eu, eu tô caindo fora É uma lada pronta no carro lá fora E fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu, eu, eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada ouvindo, vendo na sacada o coração Vazio Vazio E que frio E vai sem você Só uma parede nos separa do nosso quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que preferista é só no frio da madrugada? Não quer sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos É uma lada pronta no carro lá fora E fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu, eu, eu tô caindo fora É uma lada pronta no carro lá fora E fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu, eu tô caindo fora Vem se apaixonar Sucesso em todo o Brasil Alô meu parceiro Tibério Fundo das Ações É governador do Serra Osado Loja Bolsa Fina, loja que veste o coro das vaquejadas Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Mas não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou Vai E no sinal parar de a cabeça roando No som do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parar de a cabeça roando E no sinal parar de a cabeça roando Eu vou pensando nela E no sinal parar de a cabeça roando E no sinal parar de a cabeça roando E no sinal parar de a cabeça roando Eu vou pensando nela E no sinal parar de a cabeça roando Atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parar de a cabeça roando E no sinal parar de a cabeça roando Alô, Leandro Locutor Alô, André Dugado Vai, vai, vai Vaqueirão do meu seridão Vaqueiros do Piauí do Pernambuco Da Paraíba do Rio Grande do Norte Tá todo mundo com poeta Ô, musical! Alô, Leandro Locutor Alô, André Dugado Lá de São Tomé Tamo junto, parceiro! Tamo junto, parceiro! Vem com o poeta Vem se apaixonar Vamo nós! Cheguei de madrugada Abri a porta-bibo E fui deitar no quarto Você me recebeu com beijos e abraços Vinha careciando, tirando minha roupa Sentei no teu rosto As lágrimas descendo Meu coração aflito Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que faltava nela eu tô encontrando em outra E agora? A gente faz amor de madrugada Você sente prazer e eu não sinto mais nada Ela virou minha cabeça pelo avesso Preciso sair dessa Meu coração tava preso Eu não posso manter dois corações Meu mando Preciso urgentemente tomar decisão Amante, me perdoe Eu vou voltar pra casa Minha mulher me espera no pé do bordão Eu não posso manter dois corações Meu mando Eu não posso manter dois corações Eu não posso manter dois corações Minha careciando, tirando minha roupa Sentei no teu rosto As lágrimas descendo Meu coração aflito Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que faltava nela eu tô encontrando em outra E agora? A gente faz amor de madrugada A gente faz amor de madrugada A gente faz amor de madrugada Você sente prazer e eu não sinto mais nada Ela virou minha cabeça pelo avesso Preciso sair dessa Meu coração tava preso Eu não posso manter dois corações Meu mando Preciso urgentemente tomar decisão Amante, me perdoe Eu vou voltar pra casa Minha mulher me espera no pé do bordão Eu não posso manter dois corações Meu mando Preciso urgentemente tomar decisão Amante me perdoe Eu vou voltar pra casa Minha mulher me espera no pé do bordão Vem se apaixonar com o poeta Um no forrozeiro lá de um grudu, tô com o poeta Um no pressão, alô, Hulk, Bomba, que é o bugado, tamo junto É mais uma canção do poeta, é o musicão pra se apaixonar Repertório novo do poeta, Marcelo Freire, melhor repertório em vaquejar do Brasil É o parceiro Tiberio, ponto das rações e governador Céu Osado Loja Moça Fina, a loja que veste o poeta Tá complicado, dormir sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede, da gente está perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz nove anos que você saiu E não me disse adeus e não se despediu Me drogou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escreveu nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escreveu nas paredes, eu te amo amor Vem se apaixonar Sucesso novo do poeta Tudo que eu mais quero é ter você comigo Alô da filha do paredão Alô do Ireni Brito, alô do Dé Brito Bora meu xará Marcelo Vem com o poeta senhor Tá complicado, dormir sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Alá de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Vem que distância se pede da gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz nove anos que você saiu E não me disse adeus e não se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escreveu nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escreveu nas paredes, eu te amo amor Ô musica, vai se apaixonar O nome dele é TJ, sonorização Gravando tudo ao vivo O melhor repertório de forró de vaquejar no Brasil Alô Maquia Produções e Avento Para o vaqueiro Eita forrózão Melhor forró de vaquejado do Brasil Isso é o poeiro das vaquejadas Busca a nova do poeta Não deixa o meu cerdão pela cidade Joga nas cabeças Alô meu parceiro Leandro Locutor Vai assim ó E ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Não vou trocar o meu cerdão pela cidade E meu riacho pelas águas das piscinas A geladeira se quiser pode levar Deixo meus potes só com água de cacimba Pegue suas coisas e vá morar no apartamento E nós compramos bem lá na frente do mar Eu fico com a casa rodeada de alpendre O açude cheio e os passarinhos no jucar Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Leva a Hilux deixa a carroça pra mim E o meu burrinho na sombra do juazeiro Deixa o drador com arado no armazém Não tem amor que faça eu deixar de ser vaqueiro Deixa o drador com arado no armazém Não tem amor que faça eu deixar de ser vaqueiro Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Ô mulher para de mexer no saco Eu não sou besta em largar tudo que tem Quando me conheceu já foi na vaquejada Já tinha o gado e os meus cavalos também Bora se afundir! Puxa o foro Sebastião! Para o meu maestro Matheus! São poeiras nas vaquejadas em nome da loja Moça Fina A loja que veste o cantor, pai! Ô! Vai, 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 vai! Ô, Forrazão! Alô meu parceiro Tiberio! Governador Celosá do Fundo das Ações! Tamo junto! Vamos beber o fim de semana chegou Vamos beber o fim de semana chegou Enchei a cara de canavadia a fazer amor E joga nas cabeças! É mais um do papai! Ô, Forrazão! Se é Marcelo Freire é diferente! Alô, Zé Filho do Paredão Campo Grande! Pega o poeta assim ó! Segunda-feira eu acordo ressacado Tô com preguiça sem coragem de trabalhar Padrô falou que terça-feira tá fechado Na quarta-feira vou com ela viajar Na quinta-feira os amigos tudo ligando Me perguntando do que já vem por aí O feriado caiu em plena sexta-feira Ou sexta-feira não tem como resistir Vamos beber o fim de semana chegou Vamos beber o fim de semana chegou Enchei a cara de canavadia a fazer amor Vamos beber o fim de semana chegou Vamos beber o fim de semana chegou Enchei a cara de canavadia a fazer amor Segunda-feira eu acordo ressacado Tô com preguiça sem coragem de trabalhar Padrô falou que terça-feira tá fechado Na quarta-feira vou com ela viajar Na quinta-feira os amigos tudo ligando Me perguntando do que já vem por aí O feriado caiu em plena sexta-feira Ou sexta-feira não tem como resistir Vamos beber o fim de semana chegou Vamos beber o fim de semana chegou Enchei a cara de canavadia a fazer amor Vamos beber o fim de semana chegou 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 Enchei a cara de canavadia a fazer amor Me joga nas cabeças Meu parceiro Diego do Paredão toca o poeta Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, boi, rasgar dinheiro É mais outro poeta Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, boi, rasgar dinheiro Eu vou vou pra vaquejo Assim ó Ouvi o estrelado de casca e de caminhão na estrada E avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejado Ouvi o estrelado de casca E avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejado Eu vou fazer amor no mar, do amor no caminhão Fazer amor no bar, de cima do paredão Fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do vaqueiro, não existe amor perfeito Fazer amor no mar, do amor no caminhão Fazer amor no bar, de cima do paredão Fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do vaqueiro, não existe Olha que eu vou pra vaquejada, nós Eu vou pra vaquejada, correr boi, rasgar dinheiro Vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr boi, rasgar dinheiro Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr boi, rasgar dinheiro Vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr boi, rasgar dinheiro Vamos embora pra vaquejada, meu povo Vai, vaqueiro, vai! Paredão do Zé Filho Uno Forrozeiro, Jogurutu Pega o poeta, toca o poeta Alô, Diego do Paredão Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Vai avisar pro padrão que hoje vai ter vaquejada Ouvi o estralado de casca Vai lá que avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Eu vou fazer amor no mar, do amor no caminhão Fazer amor no bar, de cima do paredão Vou fazer amor gostoso Amor de qualquer jeito no coração do vaqueiro Não existe amor perfeito Vou fazer amor no mar, do amor no caminhão Fazer amor no bar, de cima do paredão Vou fazer amor gostoso Amor de qualquer jeito no coração do vaqueiro Não existe amor perfeito Vai lá que eu vou pra vaquejada Mas eu vou pra vaquejada Correr boi rasgadeiro Vai lá que eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr boi rasgadeiro Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr boi rasgadeiro Vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr boi rasgadeiro Eu vou curtir com a mulherada Joga nas cabeças Isso é Marcelo Freitas ao vivo Diretamente um pano e um pretor no Brasil Melhor repertório de vaquejada E é mais um do poeta Joga mais um Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando moda E hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo Vai! Ô! Joga na pegada do poeta Repertório novo Melhor das vaquejadas Vem se vai, menino Olha aqui a tampa levantada Mulha dançando o piseiro Olha, tô nem aí No meio do desmandelo A tampa levantada Mulha dançando o piseiro Olha, tô nem aí No meio do desmandelo Churrasco tá no bom dia Cerveja tá gelada Eu não quero saber de nada Quero saber de nada Churrasco tá no bom dia Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo E hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo E hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo Hoje tá todo mundo de folga Curtindo o poeta das vaquejadas Vamos embora, minha banda É assim, ó Olha aqui a tampa levantada Mulher dançando piseiro Tô nem aí No meio do desmantelo Que a tampa levantada Mulher dançando piseiro Olha, tô nem aí No meio do desmantelo O churrasco tá no bom dia Cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada Não quero saber de nada Churrasco tá no bom dia Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Olha que hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui Hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Olha, tô nem aí Só tô virando copo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando copo Vai! Ô! Tocado o paredão do meu parceiro Diego Son Eita, forrozão! Isso é Marcelo Freitas Joga! Ô! É mais um do poeta Se eu não fosse vaqueiro Eu seria assim Ô, musica Marque Acauã Lá em Galhão, Espernambuco Alô, meu parceiro Léo Acauã Alô, Leonardo Vasconcelos Vem com o poeta assim, ó Vamo, nóis! E se eu não fosse vaqueiro E se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria a vida Amigado O meu povo sofrido O meu sertão cansado Meu pedaço de terra Que a seca castiga E se eu não fosse vaqueiro E se eu não fosse vaqueiro Que a luz aqui é de leite Meu burril de carga A minha casada e d'água Meu fogão de brasa Um pote com água E as galinhas no terreiro Como é que é? E se eu não fosse vaqueiro Se eu não fosse vaqueiro E se eu não fosse vaqueiro Vem comigo E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo pra ver a boiada E levantar poeira passando na estrada E maiando na sombra de um pé de faixeiro E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com meu raio de pilho vindo com o zagão Tocando asa branca E o cachorro tringueiro É mais uma canção do Poeta Gastora então no Brasil Parque Milani Lá em Caruaru Alô Zé de Arimaté Bora vaqueiro ver E com o poeta Mais ou menos assim ó Vamo lá E se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria a vida de gado O meu povo sofrido O meu sertão cansado Meu pedaço de terra Que eu sei que a castiga E se eu não fosse vaqueiro E maiando na sombra de um pé de faixeiro E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com meu raio de pilho vindo com o zagão Tocando asa branca E o cachorro tringueiro Joga pra cima Repertório de raqueiro Já no melhor do Brasil Esse é o Poeta Marcelo Freitas Para meu raqueiro Chama na munheca Olha que diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Joga nas cabeças Sacode nos peitos menino Pega o sucesso O poeta das vaquejadas Marcelo Freitas O meu chapéu é estranho Minha roupa é estranha Minha mulher é estranha Ela não ganha O meu cavalo é estranho Minha carreira é estranha No final de semana Eu saio pra passear Olha que diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Vamos falar de amor Olha meu raqueiro Desabora das vaquejadas Assim ó O meu cavalo é estranho Minha carreira é estranha Minha mulher é estranha Ela deixa eu varrar Meu chapéu Minha camisa Do final de semana Ela me deixa varrar Olha que diferente não Que estranho Em toda vaquejada eu ganho Vai descendo vai trabalhando Centro de treinamento É castigar Do meu parceiro da lei Para meu doutor Chico Neto Mercado Clínica de anestesia de Bolsonaro Tamo junto vaqueiro ré Alô meu vaqueiro J.A. News Eita forrosa Chama da sanfona Isso é Marcelo Freitas O melhor repertório de vaquejada do meu Brasil Joga lá as cabeças Meu maestro Alô meu parceiro Tibério Ponto das rações É governador de Serrosado Assim ó Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou eu escolher a lua vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Joga nas cabeças, pai! É perto a mão do poeta Vamos se apaixonar! Vem com o poeta, vem com o poeta, senhor! Vai! Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher a lua vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Joga nas cabeças E se o Marcelo Freire é diferente É pega, desce que segura Repertório novo A luz é filho do paredão Vai, vai! Vem! 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 Mais um estouro de vaquejada no Brasil E joga nas cabeças Loja Moça Fina, loja que veste o poeta Alô Irene Brito, alô do Debrito, alô Marcelo Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar O que é a minha alegria? Vem poeira no ar Da queda em boi pesado, destrela o mogotó Dançar de roxo, colar, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tirar o gosto com batom Tem forró, aperta o play Abra a mala e salta o som E, 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 boiada Cala o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada E, 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 boiada Ouvidinha, mais uma MS, eu não troco por nada E, 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 boiada Cala o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada E, 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 boiada Ouvidinha, mais uma MS, eu não troco por nada Oh, vida de gás Essa eu não troco por nada, menino Abraça toda vaqueira, mano do meu Brasil Os vaqueiros que apoiam o pera das vaquejadas como chum Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar O que é a minha alegria? Eu vou ver poeira no ar Daqueta em boi pesado, destelar o mocotó Dança de roxo, colar, tomar banho de suor Bebe cerveja, relada, tirar o gosto com batom Tem forró, aperta o play Abra a mala e salta o som E, 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 boiada Cala o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada E, 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 o, boiada Ouvidinha, mais uma MS, eu não troco por nada E, 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 boiada Cala o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada E, 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 boiada Ouvidinha, mais uma MS, eu não troco por nada Para meu raqueiro das leis Centro de treinamento da Caspis e Adantas É o Panela Com o mestre dourado, pá Alô, Leandro Locotão Com o André do Garra do São Tomé Nós estamos chegando aí Para meu raqueiro Meu parceiro Tibério Ponto das Ações É o governador do Serrosado Eita, forrazão Vem mais uma pra apaixonar seu coração Seu porta Marcelo Freitas Cora, seu fone Assim Amor não é segredo entre a gente E que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Poderia E não tivesse no presente outra pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Eu preciso que você me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente outra pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Eu preciso que você me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita, mozã! Essa é Mario, uma cachaça e sofrer meu fim Chora saí por mim Eita, mozã! Eita, mozã! Essa é pra ter uma cachaça e sofrer meu fim Quero sentir de novo o calo do teu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que o dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Dote cabana, tchua tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, mas só chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, mas só chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calo do teu corpo colado no meu E aquele beijo safado que o dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Dote cabana, tchua tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, mas só chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar E eu vou beber pra não chorar, mas só chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Eita coração, seu pai tá remorçando o freio Arvajato, Mustang de prata, Zé Wilson Monopressão, CG Namidia E entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar perto da sua boca e não poder E beijar Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E entre ser só seu amigo ou não ser nada E entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar perto da sua boca e não poder E beijar Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vai E aqui ferragem Agora é meu parceiro marrom Se é o pai tá passando feita O pai tá das vaquejadas Vem que respeita Vem que respeita Volta a vaqueira É do meu coração Eu não suporto mais Ficar sozinho nesse caminhão Joga mais cabeça Joga, joga Chama que é um poeta Vamos falar de amor Puxa o fone, Sebastião Vai Olha meu maestro Matheus Olha meu cantor Bruno Medeiros Se é a banda do poeta Vem comigo E hoje eu caí do cavalo E campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi Essa dor não passa Mas depois que ela se foi Só ganhei zero Volta a guerra Volta a vaqueira É pro meu coração Eu não suporto mais Ficar sozinho nesse caminhão Volta a vaqueira É pro meu coração Eu não suporto mais Eu não suporto mais Ficar sozinho E nesse caminhão Vai, 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 vai O nome dele é TJ Sonorização É pro meu espetacular Alô meu vaqueiro Marcinho Alô Magno Lá de Jandaíra Tamo junto E hoje eu caí do cavalo E campeão foi derrotado A minha vaqueira A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi Essa dor não passa Mas depois que ela se foi Só ganhei zero Volta a vaqueira É do meu coração Eu não suporto mais Ficar sozinho Nesse caminhão Volta a vaqueira É do meu coração Eu não suporto mais Ficar sozinho E nesse caminhão Joga! Oi! Vamos! Vamos! Pegada diferente, pai! Seu peiro das maquijadas Olha a pegada de forró do Brasil Vai, meu vaqueiro!